Olá, como censurar palavrões em vídeos é o que eu vou mostrar para vocês aqui usando aquele famoso Pi. Ou você também pode usar esse efeito aí para fazer algum outro tipo de animação no seu vídeo. Eu vou usar aqui o programa de edição de vídeo gratuito, que é o CapCut para PC. Se você quiser ver o vídeo como baixar e instalar ele no seu computador, caso você ainda não tenha instalado, vai ficar na descrição do vídeo logo abaixo o link de um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, onde eu mostro como baixar e instalar ele no computador. Dá um play aqui. Caramba! Eu gravei esse momento só para poder mostrar para vocês aqui, beleza? Com o seu vídeo já adicionado aqui onde você quer aplicar o efeito, basta vir aqui na opção de mídia. Já está selecionado aqui os seus conteúdos em mídia, você vem em biblioteca. Aqui vai aparecer alguns efeitos. Clique mais abaixo, nós temos aqui três opções. Essa daqui, se você der um clique, vai ter o som aí, outro clique. E no outro. Você vai escolher qual deles aqui que você quer. Eu vou selecionar esse daqui e arrasto aqui para cima. Se ele estiver muito pequeno para você aqui, basta dar um zoom aqui na tela aqui, na opção de zoom. E ele vai aparecer, também tem áudio. Tem um áudio zoom aqui, você vai arrastar para onde você quer. É bem aqui que eu falo o palavrão. Então, play. Caramba! Agora, se você quiser diminuir o tamanho dele, basta clicar aqui sobre ele. Vim em vídeo e máscara ou máscarar. Aqui tem a opção em dividir. É película, círculo, retângulo, coração e estrela. Digamos que você quer aqui, película, retângulo. Aqui você pode vir sobre esses pontinhos aqui, e arrastar e posicionar da forma que você quer aqui para criar o efeito dele na tela aqui. Se você ver em vídeo e básico aqui, você pode também, na opção de exposição e tamanho, você pode diminuir aqui se você quiser. Fazer mais um efeito nele aqui. Basta vir, deixa eu aumentar o tamanho dele para vocês verem melhor. Basta vir aqui na opção de máscara e aqui na opção cantos arredondado, você pode arredondar aqui mais os cantos. Ou você pode fazer da forma que você quiser aqui. Vou deixar dessa forma, volto aqui em vídeo básico novamente. Vou diminuir aqui o tamanho e vou botar aonde eu quero. Digá-los que vem aqui, desta forma. Vamos usar o play para a gente ver com um efeito. Caramba! Falei novamente? Caramba! Agora, se você quiser diminuir o áudio, basta clicar aqui sobre ele e vir na opção de áudio. Aqui você tem a opção de volume, você pode diminuir aqui o volume. Você vê que está muito alto. Caramba! Se você precisar diminuir o áudio da fala que você falou, é só clicar sobre o áudio também, vir na opção de áudio e aqui você tem a opção de volume. Você pode diminuir também o áudio. Caramba! Aí você vê da forma que você achar mais interessante aí. Vou botar no padrão aqui. Eu vou deixar dessa forma, se você quiser separar o áudio dele aqui, eu clico no direito no mouse e separar o áudio. E aí fica melhor que você trabalhar se você quiser aqui. Caramba! Pronto, já terminou ele, você já salvou o seu vídeo, é só você conferir para ver como é que ficou. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostaram, deixe aquele like para o paro do canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do botão sininho para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo.